Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou bem, meu nome é Ruth, eu sou a Ruth da Orquídeas da Rutinha, eu moro em Rio Verde, Goiás, Brasil. Bora fazer um videozinho hoje aqui de atualização das florações. Tenho algumas coisinhas interessantes, legais aqui pra vocês hoje. Meu nome é Ruth, né? Eu sou a Ruth da Orquídeas da Rutinha, eu moro em Rio Verde, Goiás, Brasil. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o que eu tenho florido hoje, o que é novo, o que é réi, mas tem umas coisinhas por aqui. Se esse conteúdo te agrada, já dá um like, já se inscreva no canal, tá? Tenho aqui alguns epidêndros, aqui eu estou no vaso dos uelos, dos amarelos. Lá, ali eu tenho os laranjas, alguma coisa laranja, coisa linda, bem grandão, gente. Tenho mudinhas disponíveis, alguma coisa que eu tenho disponível. Esse são os rosas, olha a coisa linda. Temos alguma coisa aqui disponíveis para venda, maravilhosos, coisa linda. Lá tem o vermelho. Lá no final, deixa eu mostrar pra vocês. Depois eu volto mostrando tudo. Ali temos o que? Uma roça do deserto. Aqui eu tenho vários tons de vermelho. Ó, vermelho tá o meu mais bonito. Eu fiz o replante, eu tinha plantado tudo misturado. Aí eu resolvi tirar, separar eles por cores. Tenho vários tons de vermelho. Gente, esse tom de vermelho aqui é divino, maravilhoso, perfeito. E esse aqui também, todos, né, gente? Olha que coisa linda. Então aqui eu tenho vários tons de vermelho. Tenho mudas disponíveis pra venda, viu? Gente, aqui eu tenho aqui nesse meu tronco, né? Esses denfais aqui abertos no momento. Pessoal, eu tenho um grupo no WhatsApp. E eu vou deixar o link no comentário fixado. Quem quiser, chega lá. Mas vai com força, vai com fé. Porque a mulherada lá habla muito, muito, muito. Gente, olha que linda. Essa Milton e a Alba está aqui nesse meu... Nesse meu. Nessa minha fênix. Pessoal, tem esse barulhinho por quê, ó? O orquidário, ó, é na brita e aí faz esse barulho, tá? Tentando aqui não fazer barulho, mas não tem jeito. Faz esse barulho. Gente, então bora começar pelo começo. Ai, gente, vocês conhecem essa... Ai, gente, olha que coisa mais linda que é isso. Isso é uma primavera manacá. Olha que coisa linda. Varegata, belíssima planta. Gente, então bora começar pelo começo. Se esse conteúdo te agrada aí, já dá um like. Já dá um like se não for inscrito, é ótimo, né? Já dá um like, já se inscreva no canal. Ai, gente, olha aqui, ó. Eu também amo elas. Olha aqui. Essa aqui é uma laranja variegata também. Aquela ali é uma mais comunzinha, né? Essa aqui é uma... Que era para ser vermelha, mas é pink. Aí eu tenho essa outra pink aqui também. Então, gente, se esse conteúdo te agrada, já se inscreva no canal se não for inscrito. Já dá um like. Gente, olha que coisa linda. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Esse dendobrio maravilhoso. Tenho esse outro aqui também. Olha que coisa linda, pessoal. Pessoal, os dendobrios, eles precisam de um... Ai, gente, esse aqui é muito lindo. Eles precisam de um... É... De uma inversão de temperatura para eles florirem, né? E aí, quando chega em maio, eu dou uma tirada na rega. Diminuo a rega para que eles venham me dar flores. Isso aqui estão começando por aqui agora. Isso aqui é uma valqueriana quase passando. Isso aqui é amorzinho da minha vida. Uma valqueriana vinicolor maravilhosa, perfeita, gente. Muito, muito, muito linda. Ai, isso aqui é uma planta... Gente, eu sou muito alta, né? E as plantas estão baixinhas. Ai, gente, isso aqui é maravilhoso. Também já passou as outras flores. Eu só tenho essa. Tenho essa cataleia belíssima também. Gigantona. Maravilhosa. Perfeita. Linda demais da conta. Tenho esse cruzamento aqui, gente. De... Ai, que que gold. De vezes. Pedra da gávea. Planta. Belíssima. Maravilhosa. Tenho essa coisa aqui. Perfumada. Linda. Perfeita. Sem defeito, gente. Esse dendobium. Albo. Olha que coisa mais linda. Muito, muito lindo. Pera aí. Gente, esse aqui já floresce em regiões quentes. Esses pendentes, viu? Esses aqui já florescem. O olho de boneca que é mais enrolado pra floreir em regiões quentes. Pessoal, eu tenho essa plantinha aqui. Essa cataleia belíssima. Ela é belíssima. Eu agora não me recordo o ID dela, mas olha que coisa linda. Tá enchendo outras espatas por ali. Vai ficar belíssima, mas olha que planta linda. Belíssima. Pessoal, essa planta aqui tem uma história maravilhosa. Gente, olha que coisa mais linda. Eu ganhei de uma amiga lá em Rondônia e ela não sabia mexer. Ela tirou um bulbo, gente. Me mandou em dezembro de 2022. E olha que coisa mais linda. Isso veio um bulbo. Gente, essa flor aqui é bem pequenininha. Nossa, ela ficou alta, pessoal. Não tô conseguindo. Vou tirar ela pra mostrar pra vocês. Que essa aqui é pra ir. Ninguém solta a mão de ninguém. Olhem pra ali. Enquanto eu tiro ela daqui, eu vou mostrar ela pra vocês no detalhe. Que essa aqui merece... Ui! Essa aqui merece detalhe. Só falta eu no detalhe quebrar ela todinha, né? Gente, olha isso aqui. Olha que beleza. Eu acho que é uma Laelia, às vezes Lobata. Eu acho que é a Puxérrima. Eu acho. Não tenho certeza. Gente, olha que coisa mais linda. Engraçado. Saiu essa flor bem grande. E olha o tamanzinho dessa flor. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Saiu pequenininha. Mas saiu muito parecida com a... Gente, olha. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Esse bubo aqui, ó. Esse bubo aqui. Esse bubo foi o que veio. Veio um bubo. Só quando ele chegou, eu fiquei desesperada. Eu falei... Só que ela tinha me mostrado a foto da planta, né? Florida. Eu fiquei apaixonada. Falei, nossa. Quero, preciso, necessito. Preciso salvá-la. E deu muito certo, gente. Olha que belezura. Muito bom quando dá certo, né? Plantei, cuidei com todo amor e carinho plantada na brita. Aqui no cachepô, porque... Pessoal, o meu cultivo é esse, ó. Eu cultivo na brita. Às vezes tem uns que é brita, cacuditele, carvão. Mas ultimamente, como o tempo tá corrido, tá sempre só na brita mesmo. Olha que lindeza, pessoal. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Rondônia. Eu coloquei purpurata na época, ó. Vinte e vinte e dois. Único vulvo em dezembro de vinte e vinte e dois. Estamos hoje em agosto de dois mil e vinte e quatro. E olha que lindeza. Apaixonada. Mas olha o tamanho dessa flor e olha o tamanzinho dessa, gente. Olha que engraçado. E essa aqui saiu bem parecida com a foto que ela me mandou. Fiquei apaixonada. Agora vamos ali, gente. Aqui estão minhas vandas. Hoje aqui amanheceu vinte e dois graus. Agora vinte e dois não. Quinze. Agora já já tá as bromelinhas que eu coloco nas minhas bromélias. Tilânsia, gente. Ah, deixa eu mostrar outra coisa pra vocês. Depois eu vou... Gente, olha aqui. Palmeira eu tô colocando umas bromélias. Ó. Porque eu amo bromélias, tilânsia. Um chifre de viado aqui. Mas olha que legal. Porque a outra parte fica ali, ó. É mudinhas de espataglotes, gente. Porque eu vendo espataglotes. Nem viu para todo o Brasil. Pessoal aqui, ó. Florida mais de um ano. Ininterruptamente. É... Hum... Hum... Como é que é o nome? Nossa. Dendobrio ibique. Gente, essa plantinha é maravilhosa. Ela é perfeita. Ela é sem defeito. Peraí que eu vou colocar minha planta no chão. Sem correr o risco de depois derrubá-la. Gente, ó. Meus vídeos aqui, vocês... Vão sempre ver essa bichinha. Mais de um ano florida. Ininterruptamente. Ela vai... Assim, gente. Ela vai dando florzinha aqui. Florzinha aqui, ó. Tá vendo, ó. Florzinha para todo lado. É uma maravilha. Temos aqui essa coisa linda, gente. Que é essa vanda... Madame Ratazana. Madame Ratazana. Maravilhosa. Aqui está muito quente. A flor dela vai ficando danificada. Mas olha que lindeza que ela é. Uma flor bem grande. Coisa linda de viver. Gente, aqui nesse arranjo eu tenho essa belezura aqui, ó. Isso é uma... Nobílor. Maravilhosa. Linda, perfeita. Semana que vem vocês vão vê-la florida por aqui. Aqui também eu tenho essa... Olha que coisa linda, gente. Mucaras, coçenda. Não sei quem que ela é. Mas olha que coisa linda. Eu sei que ela é linda. Que ela é vermelha. Maravilhosa. Perfeita. Sem defeito. Linda demais da conta. Pessoal, ó. Eu gostei muito de mostrar. Eu cultivo vanda. Minha cidade aqui, meu... É extremamente quente e seca. E aí eu tenho aqui, ó. No meio do orquidário eu construí essa... Aqui, ó. Planto nobilho. Planto nobilho. Eu planto essas plantinhas aqui. Que eu esqueci o nome. Só pra variar, né, gente? E... E aí me dá umidade, tá vendo? Coloco bromélia. Toda vez que eu molho aqui, fica mais umedecido. Aí eu consigo cultivar vandas. Ai, gente. Consigo cultivar plantinhas, assim, que exigem um pouco mais de umidade. É coisa linda. O que que eu fiz com essa vanda? Ela tava muito comprida. A... Como é que... As raízes. Aí eu fiz isso. Ai, que lindeza que fica. Amo, gente. Amo, amo, amo. Aí eu coloco barba de velho em praticamente todas, gente. Essa aqui é uma vermelha lindinha também, gente. Já floriu essa plantinha. Desse tamanzinha já floriu. Aí eu gosto de colocar... Barba de velho, tilândia. Bromelinhas nelas. Eu acho muito legal. Quando flores, fica bem bacana. E aí, pessoal. Eu consigo cultivar bem aqui. Mesmo sendo um lugar extremamente quente e seco. Tendo brita no chão. Molhando a brita. Se eu tô em casa em tempos tão quentes como esse. Eu molho duas, três vezes no dia essa brita. E molho as raízes das vandas. Claro que no horário mais quente, né? Eu não molho a planta. Mas eu molho as raízes. As raízes delas. Gente, ó. Tem espatoglotes aqui também. Agora eu tô com pouquíssimas flores, né? Porque a pessoa fica fazendo muda. E aí a pessoa... Na hora de fazer o replante, a pessoa vai lá e faz o quê? Corta as hastes florais pra enraizar mais rápido. Mas eu vendo essas plantinhas, viu? Envio para todo o Brasil. Ali eu tenho mais alguns epidendros. Vendo epidendros também. Viu, pessoal? Então, e... Aqui, ó. Isso aqui tudo é mudinha, gente. Mudas de espatoglotes. Aqui tem plantinhas vendidas. Plantinhas que não estão vendidas. Só sendo cultivadas mesmo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês uma... Um temfal que eu vi aqui hoje que abriu. Ai, que linda flor. Ah, peraí. Deixa eu mostrar aqui. Uma mudinha de nada que eu fiz. E a bichinha floriu. Ai, gente. Peraí que eu tô procurando aqui. Peraí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui alguma coisa. Enquanto eu... Eu tiro daqui, né? Porque não coloquei lá e não tô conseguindo. Peraí. Fiquem olhando pra essas belezuras ali, pessoal. Enquanto eu tento tirar o negócio aqui. Tá bem difícil. Ah, consegui! Gente, olha que lindo esse intervalo. Peraí. Tá balançando. Olha que lindeza. Então, pessoal. Esse é o videozinho de hoje. Curta, comenta, compartilha, dá um like. Se inscreva no canal. Tchau! Ótimo domingo. Abençoado domingo a todos vocês. Que Jesus abençoe o dia de vocês. Tchau!